Como é a sua memória? Você ainda lembra do estardalhaço que foi no começo de setembro o anúncio de que Jean Wyllys, ora só o BBB, daria aulas em hardware? Sobre esse assunto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes quero lembrar você a se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e ative o sininho. Faz dias que eu ando pesquisando sobre Jean Wyllys em hardware. Olha, ele foi anunciado num release distribuído no dia 9 de setembro e foi release porque todos os portais publicaram as mesmas informações, ou seja, a central de emissão de boatos do Jean Wyllys funciona. Pois bem, nesse release havia a informação de que ele seria professor, pode-se entender que ele seria conferencista, pode-se entender que ele seria pesquisador e agora, pelo jeito, já se sabe que ele não está sendo coisa nenhuma. Eu fui no site que é considerado uma referência para tratar de boatos, que é exatamente o boatos.org e a forma como eles tratam o assunto é mais boato do que verdade. É preciso entender que o boatos virou muito pro PT. Hoje o boatos é uma porcaria como referência para você pesquisar alguma coisa. Eles falam de fake news botando fake news. Eles dizem que há fotos de Jean Wyllys dando aula nas redes sociais e não se encontra foto nenhuma. Portanto, eu vou me basear naquilo que eu consegui pesquisar, naquilo que eu consegui encontrar. A história de Jean Wyllys como conferencista, como professor, como pesquisador, como analista é uma grande balela. Tudo não passou de um imenso fake news de alguém que é especialista em fake news, que é o Jean Wyllys. O boatos.org não trata com profundidade e não esclarece uma das questões que são levantadas. Não fala quando o curso é realizado, qual o conteúdo do curso. Fala só em termos genéricos. É um desserviço mais um do boatos.org. Isso posto, vou dizer uma coisa. É uma grande falácia. É um grande engodo. É uma grande picaretagem o que aconteceu com a disseminação no começo de setembro, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, das notícias em tudo que é site portal anunciando a vitória da vítima da opressão homofóbica do governo Bolsonaro, que estaria convidado a dar aulas em Harvard. Não, senhores. As aulas não aconteceram. E se elas acontecerem, vocês verão no print de uma conversa, de uma postagem que está aqui na tela, que o curso não dá crédito universitário com a chancela de Harvard para quem o frequentar. É preciso parar de enganar as pessoas. A mesma internet que cria esses mitos, ela ajuda a desmascará-los. Para mim, e falo isso com toda tranquilidade, Jean Wyllys não passa de uma farsa que é incensada pelos repetidores e pelos os bajuladores que existem hoje nos meios de comunicação e nas redações dos sites e dos portais de internet. Sou Alfredo Bessov, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.